E aí Brasil, vocês estão me ouvindo? Alô, alô Alistel. E aí gente, vocês estão me ouvindo? Já já vou receber meu convidado, meu próximo convidado. Meu convidado maravilhoso, por sinal. Maravilhoso, gente. Está acompanhando a série toda, gente? Já foram quatro... Estamos lá, chamaram meu convidado. Arthur! E aí meu amor, tudo bem? Ai, que delícia! Como que está a imagem aí? Está ótimo. Está me ouvindo bem? Está bom? Estou ouvindo bem. Arrasou. Eu só vou piquei e você fale um pouco mais alto, para que as pessoas possam ouvir perfeitamente, está bom? O meu áudio está muito baixo? Está um pouquinho baixo, mas é só você falar alto e não dá nada. Está bom, beleza. Vamos lá, gente. E não sabe o que está acontecendo hoje, nesse momento? Durante a noite toda, eu estou fazendo live para debater um único tema. E é possível pensar em um pornô do futuro? Recentemente eu fiz um tweet e dividi opiniões, foi bem polêmico, em relação a corpos diversos e diferenciados dentro da indústria pornô. E se entender, eu era a favor da indústria pornô. E não, muito pelo contrário, eu não sou a favor da indústria pornô. Muito pelo contrário, ela mude, ela entenda que nossos corpos podem ocupar a cena pornô também, se eles existem. E eu resolvi convidar as pessoinhas. Só um segundo, os corpos podem ir nos lugares onde eles quiserem, não só no pornô. Em todos os lugares. Todos. Com certeza. Sem exceção de... E aí eu resolvi convidar, eu resolvi convidar cinco pessoas maravilhosas, e uma delas é Arthur Mondelo. Ele tem 26 anos, é ex-artor pornô, tendo no seu portfólio mais de 250 cenas radadas, filmes com homens, mulheres, pessoas trans. Fugiram de todos os padrões, ele luta por um mundo livre e preconceito, e sua arma principal é a comunicação. Muito obrigado, Arthur, pelo convite, de ter tomado, aceitado o convite. Eu que agradeço a você por organizar essa live interessante. Arthur, é engraçado, muito, eu conversei até agora, você é o único homem que eu estou conversando, né, nessa live. E é louco, né, pensar o quanto o pornô, ele é pensado pro homem, enquanto consumidor sinal, mas o homem também, ele é muito desrespeitado dentro do pornô, né? É, muito desrespeitado. Eu lembro assim, eu comecei a gravar com 18 anos, né? Eu lembro que numa das minhas primeiras cenas, se a galera não estiver escutando bem, comenta aí, eu vejo uma forma de colocar um fone de ouvido em alguma coisa. Eu lembro que nas primeiras cenas, eu estava numa posição muito desconfortável, eu estava apoiado em duas garrafas pets e com o pé em cima de um corrimão. E assim, e a pessoa que estava gravando comigo, que a outra pessoa estava contra esse ano, era uma trans, e ela estava numa posição super confortável, apoiada, assim, completamente escurada. E na hora, alguém perguntou assim, na produção, tá doendo essa posição, assim, tá desconfortável? Aí na hora eu pensei que era comigo, eu falei, tá, tá doendo. Aí a pessoa falou, eu tô falando com você. Eu tô falando com ela. As pessoas compram os filmes pra ver ela, não pra ver você. Então, assim, além de tudo, eles acham, assim, quem produz, nunca sabe o que tá passando na cabeça de quem tá assistindo. Às vezes o cara tá assistindo um filme com uma trans, mas ele não tá olhando pra trans. Ele tá olhando pro cara que tá saindo pra trans, entendeu? Só que assim, eles têm a cabeça desse tamanho, cara. Uma cabecinha do tamanho de um ovo de codorno. É terrível. Sim, Arthur, a gente fala muito que, durante as lives a gente tem falado muito isso, né? Quanto os orpos que fogem da normalidade, seja ele um corpo gordo, um corpo com deficiência, um corpo preto, um corpo idoso, por exemplo, todos esses orpos que são repratados dentro do pornô, pelo menos nessa indústria que a gente conhece, ou eles são extremamente humilhados, ou eles são vistos enquanto pura e única, exclusivamente, fetiche. Então, eles não se enquadram, nem parecem quanto humanos mesmo. E o quanto isso é degradante, né? É real, oficial. É muito degradante. Você acha que isso tem perspectiva de um dia a gente construir um pornô e seja exerente desse pornô que a gente vê hoje e se englobar toda essa pluralidade, essa diversidade de orpos? Você, por já ter antracenado, por já ter feito muitos filmes, como você avalia isso, né? A besta dos produtores, como você acha e eles enxergam isso? Entendi. Ó, existem duas vertentes, assim, principais do pornô. O profissional e o amador. A maioria que você encontra cenas com pessoas com características especiais, são... Características especiais, quando eu trato de características especiais, gente, vamos deixar bem claro uma coisa para a sociedade. O que é padrão para a sociedade? Branco, alto, sem nenhum defeito, né? Sem nenhuma característica especial, que eles costumam falar que é um defeito. Para mim, defeito é o que não funciona. E dali está funcionando perfeito. Então, por exemplo, tudo que foge desse padrão, não precisa ser nem um corpo com deficiência, mas tudo que foge desse padrão, ele é considerado uma característica especial. É, uma característica especial, tudo que foge desse padrão. Não, não assim, não para mim, eu digo para a sociedade, a sociedade vê... Não, sim, sim, eu entendi perfeitamente. É, por isso que eu falo assim, então assim, nessas duas vertentes, no amador e no profissional que tem. No profissional, a chance disso rolar não é grande. Por mais que a gente tenha resistência, a gente procure... Eu, que nem eu contei para você já, um fato que aconteceu, eu tenho um irmão PCB, com pouca... Com pouca... Com pouco... Lesionou pouco a pouco, né? Eu não sei falar direito, mas a paralisia cerebral dele, o nascimento, não lesionou muito a coordenação motora dele. Mas ele tem uma certa restrição para algumas coisas, como uma rua muito alta, uma descida. Mas fisicamente, daria para ele fazer um filme perfeitamente, entregar um material, às vezes, melhor do que uma pessoa que não tem essas características especiais. Só que eu levei ele para fazer um filme com uma trans, numa casa, alocada, onde essa trans estava hospedada, ela já fazia uma semana, fazendo um filme com várias pessoas. Eu já tinha gravado três cenas com ela. E ela pediu para me arrumar alguém. Eu levei ele. E quando chegou com ele lá, não aceitaram. Não aceitaram. Não foi por causa do rosto. Não foi por causa do corpo. Não foi por causa de nada. Foi por causa de uma única coisa. Preconceito. Foi quando eu senti o preconceito. Não, mas espera aí. O rosto dele. Como você está querendo dizer que ele... Olha o rosto desse cara. Olha o rosto desse aqui que você gravou semana passada. Ah, mas não sei o quê. Não, espera aí. Olha, eu estou te mostrando um vídeo dele sem roupa. No vídeo não dá para ver sem nada. Não dá para ver nenhum problema nele. Nenhuma característica diferente. Ele, no vídeo... Nenhuma deficiência, né? É, mas lembrinha. No vídeo, ele fazia o padrão. Ele poderia cumprir. O que não permitiu não foi nenhuma limitação física. Foi um preconceito do terceiro. Que limitou ele de realizar um sonho. Entendeu? Isso parte que tem. Parte do diretor, da produtora, parte que tem isso. Do produtor. É assim, no Brasil, funciona muito assim. Eles são contratados... Citam dez cenas. Aí eles dão mais ou menos os padrões que eles querem. Eu quero um homem moreno, com uma mulher morena. Um grande, uma trans. E aí o que eles fazem? O produtor recebe um valor. Ele faz, produz a cena e retira o lucro dele daquele valor. Então ele paga quem está a economizar com cachê, com tudo e tal. E ainda que meu irmão ia cobrar um cachê mais barato, porque ele não estava indo fazer por dinheiro. Ele estava indo fazer porque ele queria se realizar. Ele queria ter oportunidade também de ter essa resistência, sabe? De botar a cara lá e de dizer, eu sou e eu faço. Eu sou autossuficiente. Não quer assistir? Não assista, entendeu? Mas duvido... Aí que nem ele pensou. Duvido se começar a assistir, não vai querer assistir até o final. Entendeu? Então ficou essa coisa, essa situação horrível. O cara falou, ah, eu vou dar 50 reais pra ele pra ele não ficar chateado. Eu falei, não, garanto que não é por causa de 50 reais que vai aliviar a chateação da pessoa. Mas é muito feio o que vocês estão fazendo. É simplesmente preconceito. Só que não me pede mais pra arrumar ator. Porque eu não sei fazer diferença em ser humano. Pra mim é todo mundo gente, entendeu? Todo mundo gente. Eu vou trazer e tão pronto. Aí fiquei... Nunca mais me chamaram também depois disso. Cortou relações comigo. É louco isso, né? E, Arthur, você acha que os atores pornôs hoje, eles topariam fazer um pornô e não fosse violento? Eu não tô falando... Por exemplo, teve uma live e o Arame... Teve uma pessoa comentou, Arame, então você é um pornô romântico. Não, mano. Era um pornô romântico. Eu era um pornô romântico. Mas ele não me machuque. Eu não preciso ser violentada, quase estuprada, pra fazer um pornô romântico. Entendeu? Eu não quero sair de um pornô romântico, por exemplo. E eu tenho que sair do estúdio pra ir pra um hospital. Isso já aconteceu com algumas pessoas. Eu conheço. Você acha que essas produtoras se propôssem a fazer um trabalho mais humanizado, entre aspas? Você acha que os atores aceitariam? Eles errem isso? Como funciona isso? E agora? Sabe o que eu acho? Eu acho que, na verdade, é o seguinte. Rola uma parada de devotes, né? Um negócio assim, devotes, né? Sim. Isso o que que é? São pessoas que se atraem exatamente pela característica diferente no próximo. É isso? Os devotes, eles são pessoas que têm fetiches em corpos ou deficiência. Especificamente corpos ou má formação, por exemplo. Entendi. Mas o que eu tô falando é um texto geral. Essa pessoa é uma deficiência. Como é que você enxerga esses atores? Você acha que eles topariam outro tipo de filme? Isso fosse um filme mais respeitoso? Um ator ainda que fosse um filme? A pornografia tá tão decadente no âmbito financeiro. Tá tão decadente. Eu não gravo mais. Eu já encerrei minha carreira, já. Vai fazer um ano. Não gravo mais, nem faço mais atendimento. Eu já trabalho com outras coisas hoje em dia. Vai fazer dez meses agora. Só que o pornô tá tão decadente nessa coisa do retorno financeiro. O que que acontece muito? O ator vai fazer o que mandar. Você vai mandar comer bosta. Muitos vão comer, entendeu? Por 500 mil reais. 500 reais ou 700 reais ou mil reais. No máximo, entendeu? Literalmente, comer bosta. Não tô falando... Sim, sim, eu entendo. Literalmente, comer, cagar e comer. Por mil reais, entendeu? Então, assim, o que falta? A pessoa que produz dizer assim, eu vou fazer uma coisa que, na verdade, é normal. Porque, assim, eu vou falar. A gente vê muito. As pessoas voltando da balada procurando uma pessoa, assim, que ou com uma característica especial ou carente ou pra se aproveitar, entendeu? Só que não é essa a intenção. A intenção é mostrar que a outra relação, a relação verdadeira que existe no dia a dia é uma coisa real, entendeu? Que também existe. O real não é só o hard estupro. O real também é. A pessoa, sentimento, rolou. Porque, assim, no final da live, eu vou falar onde as pessoas... Vou falar, né? Que não pode postar nem nada. Onde as pessoas podem encontrar algumas cenas minhas. Pra elas verem o que é que você tá querendo dizer. Que é um site que ele faz uma cena do dia a dia. Um casual, meio pesadinho, tapinha na cara, puxando de cabelo, mas, ao mesmo tempo, morde a sopra, dá um tapo e beijinho em cima. Não é aquela coisa de Ah, vou amarrar, estuprar, chamo um amigo, já... Assim, menos preza. Parece que tá se aproveitando mesmo da pessoa, da deficiência da pessoa, da característica especial da pessoa, por ela, às vezes, poder você saber que uma pessoa dessa sempre vai ter conflitos dentro dela em alguns momentos. Porque, gente, não é fácil. Você ter que aguentar cabecinha pequena de pessoa que nunca viveu porra nenhuma na vida. Sabe? Gente que vai do trabalho pra casa, do trabalho pra casa, bem menosprezar uma pessoa porque ela tem característica especial, uma pessoa que já viveu muito mais que ela, já curtiu muito mais que ela. Sabe? Eu acho também e... Eu acho também e esse equívoco de pensamento é... Eu acho que muitas pessoas pensam isso que é ator pornô também, né? Porque há um preconceito enorme ainda que você seja um ex-ator pornô, há um preconceito enorme, né? Pra sempre. Pra sempre. Eu fui trabalhar no SBT no Domingo Legal. Primeiro eu fui fazer um quadro de namoro, né? Eu conheci uma pessoa lá dentro, uma apresentadora, ele me colocou pra trabalhar de assistente de palco no Domingo Legal, né? Na primeira semana que eu fui trabalhar, o vídeo do programa foi pro ar, comigo trabalhando, né? Depois eu vou colocar aqui o link no meu perfil, se vocês quiserem dar uma olhada. E os telespectadores do SBT me reconheceram de filmes e começaram a comentar, assim, no vídeo do YouTube do Domingo Legal. Ah, fi, a Turponô de merda, olha que decadência esse programa, contratando a Turponô pra ser assistente de palco. E nisso o SBT entrou em contato comigo e disse que eles queriam romper o contrato, que era de pagamento diário de trabalho, mas tinha um contratinho que eu ganhava pro dia de trabalho, né? Que eles queriam finalizar aquele contrato comigo. Mas por que eu trabalhei com isso? Eu não tenho oportunidade de ser outra coisa nunca mais? Eu tô fardado? Nunca mais eu posso trabalhar de outra coisa? Tá bom, ó. Mano, fudeu, você deu, você cobrou, você vai ser puta pra sempre. Você deixou sem ser gravado? Não, não vou te dar oportunidade. Você vai ter que ser isso. As coisas não funcionam desse jeito, pelo menos pra mim não, entendeu? Eu, como você que tem caráter especial, eu que não tenho nenhuma caráter especial, além de ser comunicativo, que eu acho que é uma coisa especial, eu até demais, sabe? Até demais, chega até a incomodar os outros, às vezes. Eu não tenho por que ser cortado do programa além desse motivo, também do preconceito, que é a mesma coisa que o meu irmão foi cortado do filme que ele ia fazer. Então, assim, é o preconceito das pessoas sempre, ó, dando rasteira na gente, dando rasteira, a gente sendo limitado a seguir nossa vida por causa da cabeça dos outros. Isso é muito chato, chato pra caralho. Sim. O Arthur, a gente fala muito que os atores pornôs terem que se submeterem muito o tempo todo, né? A indústria, por exemplo, a indústria, o seu diretor, a produção, enfim, eles pedem pra que você faça, pra que você faça, e você não queira, por exemplo, e você vai dar muita merda, e você vai dar muita merda, e você tem que fazer eles pediam. Sempre. Sempre. 90% das cenas. 90% das cenas eram mais do que eu poderia aguentar, eram um desgaste físico maior do que eu poderia aguentar, eram, em todos os sentidos, entendeu? Eram tamanhos maiores do que eu podia aguentar, eu tinha que aguentar porque eu precisava pagar as minhas contas, eu precisava me alimentar, eu precisava abastecer meu carro e pagar meus boletos, eu tinha que aguentar, porque se eu rejeitasse aquela cena, se eu rejeitasse aquela cena, você não é mais chamado, entendeu? Então assim, não posso dizer assim, ai não, eu não vou gravar com esse ator, porque eu acho que não vai dar um encaixe de elenco legal. Boa, Arthur, segue o baile, só que você não grava mais com a gente. Então como é que eu fico? Eu perco uma produtora? Quantas produtoras tem no Brasil? 10, 12? Eu já gravei pra todas. Se eu vou perdendo uma, duas, três, se eu perco duas, já faz grande diferença pra uma pessoa que quer viver bem, quer ter uma vida com coisa, com carro, com joia, vivendo disso, a pessoa tem que ser profissional. Como assim, eu imagino que um enfermeiro, ele não gosta de pegar um paciente, não gosta, ele pode, não tô dizendo assim que ele odeia, que ele tem aço, mas ele não gosta de ter que pegar um paciente, na UTI, lavar a fralda do paciente com as mãos, torcer aquele pano que eles fazem com férias, não gosta, mas eles também precisam levar o sustento pra casa deles, entendeu? Então assim, por que todo esse preconceito? Porque não é muito parecido com o médico que tem que limpar o cocô do paciente, que tem que abrir a barriga do paciente, é muito parecido eu que tava trabalhando e eu tinha que gravar com uma pessoa que eu não tinha nenhuma afeição, nem nada, entendeu? Então assim, é muito parecido. Por que toda essa distinção? Isso que fica muito na minha cabeça. Que soda, né? E esse é um assunto que vários atores pornôs dizem a mesma coisa, né? A gente não tem uma produção que se preocupa com um ator, a gente não tem um enredo, uma história que se preocupe com um ator. Ator pornô, ele tem validade? Então, é isso que eu te falei. A validade dele depende da conduta dele. Se ele for bem submisso, igual você tá falando, aceitar de tudo, ele dura na carreira. Agora se ele for muito, é, 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 não aceitar fazer as cenas, não aceitar fazer as coisas, já acaba no primeiro mês, já não consegue. Como muitos que eu já indiquei, já levei pra gravar comigo, inclusive, não gravaram outras cenas porque o primeiro produtor já queimou ele nos grupos de todos os produtores do Brasil. Já falou, meu, nunca chama esse cara. Você vai ficar quatro horas pra puxar uma cena de 15 minutos. O cara é enrolado, o cara é broche, o cara é chato, o cara demora no banho, o cara reclama. Queimou, já era. Queimou, queimou. Você se queimou uma vez nesse meio, você não consegue mais retornar tão fácil, entendeu? A não ser que você se retorne bem submisso, sabe? Fazendo aquilo que eles fazem. Eles sabem que você odeia fazer isso, volta oferecendo fazer isso pra eles. Pra ver se o sadismo deles o faz eles chamarem rapidinho. Eles sabem que você não curte transar com trans. Sabe, você não tem preconceito, mas você não curte, você não tem tesão em trans. Você gosta de homem ou de mulher. Aí você fala pra eles, eu quero gravar. Mas ué, você não curte. Ah, mas eu quero o que eu tô precisando. Então vem. Vem que é isso que a gente quer. Entendeu? Eles gostam disso. Eles gostam. Eles têm esse sadismo. É uma chantagem mesmo, né? É, eu posso falar nomes. O Panda, que grava muito com trans, ele é muito sádico. Eu passei coisas na mão do Panda, produtor, que se tiver alguma trans assistindo aí que já gravou com ele, eu assisti. É muito conhecido. Gente, eu passei coisas na mão dele do Damásio, sabe? Que é um gringo. Passei coisas horríveis. Horríveis. De sair sangrando, você tem ideia? De sair sangrando, do set dirigindo meu carro sangrando, parar na rua pra trocar meu cueco pra você ter ideia da situação que eu tava. Coisa pesada real, entendeu? Não é, ai, deu um tapinha, machucou meu rosto. Não, é, deu um tapinha que afroxou minha lente de contato dental na porcelana. Coisa loucura mesmo, entendeu? Loucura. Tipo, você, ele fala assim pra você, ah, chama ele disso. Aí você, ah, não me chama assim não, que eu não gosto, vou me sentir mal. Aqui não gosto, pode chamar ele. Chama, vai. Aí você, tipo, fica naquela situação, aquado, é, de glamour. Só tem a hora que você... É foda, né? É pesado. E aí, e tal, achar ele vale a pena? Não. De jeito nenhum, né? Não, mas pra quem não é nada, pra quem não é nada, pra quem não é profissional de nenhum na saúde, pra quem é um garoto de programa de rua, que faz programa na Praça da República, não tem nada, pelo menos ele vai ter um status, ele vai ser alguma coisa, ele vai ser um ator. Por mais que tenha preconceito, é alguma coisa. Em algumas áreas, não tem preconceito. Então, o que que você faz? Você corre pra onde alguém te abraça. Você corre pra festa de sexo, e lá você é bem recebido, lá você é uma celebridade. Você corre pra festa de sábio masoquismo, lá você entra VIP, é celebridade, bebe de graça. E você acaba cada vez cavando mais esse buraco, dentro desse mundo, e vai entrando dentro. E quando você vê, você vê um buraco de cara. o pornô, ele certamente, ele corre num status social, dentro dele meio, mas ainda assim, não deixa de ser um bosta, né? Não, não deixa de ser uma pessoa que vai ganhar mil reais. É bastante, vai. É bastante, mas não é como as pessoas pensam. Mil reais num dia. Tem gente que fala, ai, mil reais num dia. Mas você tem que dormir três depois. Senão você não aguenta fazer nada. Se você ganhar mil reais, mas você tem que dormir três depois. porque o trabalho pra ganhar esses mil reais é desgastante. Vai três tubos de nebacetinho. Pra você ter ideia, o negócio é pesado, é hard, entendeu? Porque tem cachê de 150 reais. Tem cachê, gente, ó. Você que, ah, 150 reais. A maioria. Uma cena inteira. Uma cena. Aí você vai e grava duas por 300. E você sai de lá com 300 reais. Eu fiz muito isso. Aí você tem mais de 250 cenas gravadas, você deve ter ganhado pelo menos mil reais por cena. Nossa, 250 mil reais. Não, não é assim. Como tem cena que eu já ganhei 10 mil reais. Gravei fora do Brasil, ganhei 10 mil. Em dinheiro, converti o eu em real, 10 mil reais. Entendeu? Nove mil e pouco. Mas os meus gastos, mil reais, vai ganhar oito mil numa cena. Então, assim, é, é, varia muito. Mas é o que você realmente tocou no assunto. A submissão. Se você for submisso, você ganha. Se você não for submisso, você não ganha. Você tem que ser submisso, inclusive na hora de atender os seus clientes. Porque quem trabalha com isso também atende por fora. Não vale a pena você. É isso. Eu ia chegar nesse assunto. A prostituição, ela está muito atrelada à indústria pornô. É, a performance, a performance, e o teu cliente é, não é, não é uma performance aranhosa, ou menos violenta. Ele é, ele vê no ciúme. Então, assim, é, ah, varia, você, varia muito. Cada doido pede uma coisa, entendeu? Cada, cada pessoa, cada pessoa diz uma coisa, entendeu? Um quer uma coisa mais carinhosa, outro quer uma coisa parecida com o filme. Mas eu vou dizer, igual no filme, nunca é. Porque no filme, tem alguém em cima de você, te botando uma pressão de cortar teu caixão. Então, você vai aos seus limites. Você faz coisas que você não vai fazer, se tiver só você e um cliente no quarto, mas não vai fazer mesmo. Mas não vai fazer mesmo. Porque essa é a realidade, né? É, entendeu? Porque essa é a realidade, que eles teriam que colocar, que eles teriam que expor, entendeu? Quando, como essa coisa do, do filme pornô com pessoas com deficiências físicas, deficiências físicas, que eu digo com CID, ou uma paralisia cerebral, ou uma desmorfia, ou uma, uma distorção corporal, nasceu com um, com um diferente, com um diferente. Isso, esse tipo de coisa, sabe? Mudanças, por exemplo, de tamanho, altura, formato de corpo. Essas pessoas transam pra caralho. Transam muito, tem muito tesão. Sabe? Meu irmão até deu risada aqui, que ele tá no outro quarto. Essas pessoas transam pra caralho, entendeu? Toda vez que tem oportunidade, elas transam. E elas, e por que que isso não, você acha que elas não assistem? Elas não querem ver, elas não, vai te assustar, vai te assustar, não assiste. Entendeu? É só isso. Mas tenha a opção, tenha o botão ali, clicar pra ver. Por que não? Por que não? Além do preconceito. Me dê outro motivo. Você viu algum outro motivo? Não tinha nenhum. Além do preconceito? É, é muita hipocrisia, né? É hipocrisia, é preconceito, é você só olhar pro seu umbigo, é você não ver o próximo. Entendeu? É, ah não, não vou botar. Quando eu cogitei de fazer ser entre dois deficientes, um deficiente de cadeira de roda, o cara, ele tem corpo de modelo, tem os olhos claros, o cara é lindo, só que ele tem uma perna que ele não anda, então ele fica mais na cadeira de roda ou na muleta. Eu falei assim, ele sabe andar de muleta, mas o legal no filme seria ele entrar na cadeira mesmo. Ha, ha, você tá de graça. Eu tô falando sério, porra. Bota o cara na cadeira, ele é bonito, o pito dele chega no umbigo, ele tem quase 23 centímetros, a namorada dele também tem deficiência, anda também com uma muletinha, coloca os dois, ela é linda, modelo de óculos, trabalha no banco, mas topa gravar. Ruiva, ah, você tá brincando, né, você tá brincando. Aí o outro, mas vende, aí o cara, e daí que vende? Eu lá quero saber se vende, eu não vou gravar isso não. É só dar, né? É preconceito, gente, a palavra é preconceito, é só isso, não tem dúvida por aqui. Arthur, já encerrando, você acha, e futuramente, a gente vai ter uma indústria, uma indústria pornográfica, renovada, e a gente uncia a fazer filmes, e a gente uncia a se olhar, um respeito, um espaço aonde eu uncia a produzir o meu material, entregar para o meu cliente, uma citação, e ele procura, óbvio, um filme pornô, mas eu uncia a entregar uma dignidade, uma dignidade, principalmente para os atores. Você tá dizendo em geral, ou para pessoas com características especiais? Em geral, em geral. Não. Não. Esse meio, ele não tá, pensa na curva do Covid. Sabe a curva do Covid lá? Imagina assim, a ascensão. Ele teve a ascensão dele, chega ali em 1990, a curva tá abaixo de zero, só caindo. Nunca mais teve uma elevação no mercado. É só, fio, 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 porque tem aplicativo, tem não sei quem, tem uma pornografia profissional, logo mais, praticamente, ou a pessoa faz, porque ela tem dinheiro, e ela faz para saciar os desejos dela de produzir, que nem muitos produtores já fazem, porque não rende quase nada para eles. Eles têm o tesão de estar ali botando o moleque para se submeter a fazer uma coisa que ele não quer, ou eles, sei lá qual é o tesão deles, eu também não vou julgar, que também, foda-se, eles também vão tomar no cu deles. É isso que eu tô falando. Será que, por exemplo, a Maíra, a Maíra, eu tava conversando na live, antes de você, ela tem vontade de produzir, e ela tem vontade de dar qualidade para o produto. Ela não tem vontade de fazer o ator se submeter a coisas que ele não é. Ela tem vontade de dar qualidade para esse filme pornô. Você acha que é possível dar qualidade para um filme pornô? Nesse sentido, sim. Nesse sentido, se for uma pessoa que tenha essa resiliência, essa coisa, essa paciência, isso sim. É isso que eu tô falando. Isso sim. Agora, esses produtores que gravam há mais de 20 anos, mudarem a conduta deles, que esses que gravam há mais de 20 anos, tem mais uns 20 anos pela frente de gravação ainda. Sabe? Porque eles são mais ou menos, eles vão gravar até morrer. E eles têm tudo mais ou menos 40, 45, 50, no máximo 60 anos. Então, esses não mudam mais. Entendeu? Agora, se começar a surgir, igual a Maíra, novas pessoas que estão... Novas pessoas que estão... Dispostas a reinventar, a mudar esse cenário. Então, sim, que tenham a estrutura e estão dispostas a gravar, a produzir, a fazerem uma cena interessante, realmente criar um ambiente interessante, colocar a pessoa que seja que for, dependente, se tiver característica especial, mas isso não tem nada a ver, se todo mundo é todo mundo. Daí, pelado no escuro, todo mundo é igual. É isso que eu falo, entendeu? Pelado no escuro, todo mundo é igual. Não tem essa coisa de... Pô, que coisa, né, gente? Que diferença tão grande que vocês veem em outra pessoa? Eu não entendo. É gordo, é preto, não sei o quê. Não curte? Beleza, você não curte. Não curte aquilo ali, não te atraiu? Beleza. Mas esse preconceito de abranger todas as pessoas... Ai, não, eu não, com o gordo não. O preto não vai ser se atraído, você achou o cara bonito, você achou ela bonita, só por causa desse preconceito mesmo? É sério que você vai se limitar, você vai deixar de viver isso, você vai deixar de viver isso por causa de um bloqueio na sua cabeça? Melhor você abrir sua cabeça, porque senão você vai deixar de viver muita coisa interessante. E a vida é curta, os dias estão passando muito rápido, nessa quarentena que a gente está vendo, que os dias estão passando assim, e quem não aproveitar a vida vai fazer o quê? Vai morrer sem aproveitar nada. Melhor? Ai, mano, você é maravilhoso, sério, muito maravilhoso. Eu fico imensamente feliz mesmo, eu te agradeço muito por você estar abrindo um pouquinho da sua vida comigo, por você estar trocando comigo, é isso, eu acho que eu aprendo com você, você aprende comigo, você ensina para outras pessoas, e eu só tenho a agradecer mesmo, imensamente. Muito obrigado, muito obrigado. E como eu falei no final do filme, eu ia falar onde estão algumas cenas que eu posto, que são gravadas com um pouquinho mais de paciência, que é no site mundomais.com. É só colocar Saad, Mundo Mais, ou você coloca Torforno SBT, que o primeiro do Google aparecer é a matéria do Domingo Legal, que eu fui participar e fui mandado embora por causa do preconceito. que é interessante vocês também verem isso. Tá bom, gente? Obrigado quem assistiu, obrigado você também, Leandro, vem aqui, você acompanha, desde a primeira vez que eu te vi, eu não lembro onde foi, eu sei que eu comecei a te acompanhar, te sigo igual o cachorro que vem com a cadela no cio, cheirando o rabo na rua, que vem com o seu poste, só que eu não chamava, eu estava produzindo um tipo de conteúdo mais voltado para coisas eróticas. agora que eu estou fazendo uma coisa mais de empoderamento e tal, na hora eu já te chamei e falei, é a oportunidade de eu conhecer ela, eu quero sua amizade, além dessa live aqui, eu quero sua amizade, não aceito depois de me bloquear essas coisas. Meu amor, a gente já trocou o WhatsApp, agora a gente vai trocar, é noite, logo, logo. Acabando a quarentena. Beijo, te amo muito, muito obrigada, viu, Arthur? Se cuida, amiga. Beijão. Tchau, tchau. Beijo. É isso, gente, foi lindo que mais, foi lindo que mais, foi lindo que mais, porra, caralho, muito lindo. Lembrando que agora, às 21 horas, vamos ter outra live, baladeira, uma última live do dia com a Ana Ramil e eu espero vocês às 21 horas. Beijo enorme para vocês.